o pessoal a receitinha hoje vai ser canjica de milho eu vou usar essa canjica branca vou lavar ela aqui tem 500 ele falar 500 gramas mas agora o povo tá reduzindo né a embalagem de 500 para 400 gramas olha vou fazer 400 gramas aqui eu vou lavar ela vou deixar ela de molho aqui gente duas três horas depois eu coloco ela para cozinhar tá então vou lavar e deixar de molho bom deixei aqui o milho de molho umas três horas nesse intervalo eu troquei a água uma vez e agora eu vou colocar na panela para cozinhar então eu já escorri aqui um pouco a água vamos colocar o milho gente eu coloquei aqui ó um litro de água no caneto eu vou levar para cozinhar por mais ou menos 15 minutos com esse um litro de água tá para a gente ver aqui depois desses 15 minutos a gente vai abrir a panela né deixar sair a pressão dá uma olhadinha eu acho que eu vou pôr mais água gente eu vou colocar mais ou menos um litro e meio de água que é para essa canjica cozinhar e não grudar no fundo tá vou deixar 15 minutos daí eu vou tirar a pressão e olhar para ver como que está o grão se vai precisar de mais cozimento como está a água tá bom é liguei o fogo tá agora vou tampar quando passar 15 minutos a gente desliga o fogo pessoal vou mostrar como ficou o milho depois depois de cozido lá os 15 minutos ó sabe ficou aquele pouquinho de água no fundo e isso é bom porque não queima nem não garra no fundo o milho ó como ele ficou tá aí se você vê que ele tá meio durinho grãozinho tá meio duro você pode colocar mais um pouco de água fecha a panela vou até provar aqui porque eu não provei se tá cozido gente o tempo aqui foi suficiente agora ele acaba de chegar quando eu colocar aqui os ingredientes já ferver porque eu vou colocar o leite leite de vaca natural que eu vou colocar leite de de vaca tá gelado esse leite eu não tenho que ligar o fogo ele para ele ferver vamos ligar o fogo ué não tava gravando gente eu não tava gravando eu acabei colocando porque é um pouco do leite uma caixinha de leite condensado coloquei aqui eu achei que tava filmando tem um olho para câmera ele tá parado negócio uma caixinha de leite condensado vamos usar canela casca mas eu vou quebrar os pedaços a gente canela é uma delícia nessas coisas se você gosta coloca bastante e também vamos usar uns dois cravinhos e uma porçãozinha de cravo e eu gosto e agora vamos colocar gente aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado tá aí a pessoa fica a gosto da pessoa a quantidade de de coco que vai usar vou colocar um tanto vou misturar ó coloquei aqui e aí vou deixar ferver vou colocar uma pitadinha de sal tá essa é a nossa canjica porque aqui hoje tá muito frio tá 9 graus e precisamos aquecer o corpo tomando aí uma canjiquinha tá bom gente uma dica boa aí eu para o inverno agora vamos deixar ferver até engrossar vou colocar mais leite e aí é uma pitadinha de sal o rio já coloquei o sal e mais leite agora vamos deixar engrossar esse aqui e ferveu o leite o leite tá cru olha pessoal e mostrar de pertinho como está ficando a nossa canjica gente com esse friozinho que está agora nada melhor do que fazer uma canjica assim ó na tarde sabe que delícia que é comer esse bem quentinho olha caldinho tá bem docinho bem cremosinho muito bom acho que vai os dois litros de leite aqui para ficar igual quero bem caldo lento bem cremoso assim com bastante caldo eu gosto de tomar esse caldinho da canjica bem grossinho bem quentinho vai os dois litros de leite aqui para o que eu tô vendo vou colocar mais leite já foi mais de um mais um pouco de leite deixar ela bem cremosa o leite tá gelado então esfria né quando eu coloco assim aí vou deixar ferver gente no fogo baixo agora pra sair aqui o sabor dessa canela desse cravo tá daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado final olha como está olha tá engrossando caldinho um pouco ralado leite condensado cravo canela fazer aquele sabor e aquele aroma maravilhoso olha chega na hora de experimentar isso aqui oi pessoal ó ficou faltando colocar aqui no final da nossa canjica esse creme de leite tá vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite vai ficar mais cremosa ainda nossa canjica e agora vou mostrar aqui para vocês verem como ficou mais cremosa nossa canjica pessoal já está finalizado aqui a nossa canjica olha como ficou cremosa com um caldinho bem grossinho gente agora gente só colocar na xícara no pote servir e saborear aqui ó com esse caldinho grossinho delicioso espero que tenham gostado aí da receitinha aproveitando agora o friozinho para fazer essa maravilha gente até a canelinha eu gosto de mastigar ela quando eu vou comer a canjica que é uma delícia tá espero que tenham gostado aí aproveita o frio agora gente vamos fazer um canjicão aí uma canjiquinha doce esquentar o organismo olha gente que delícia e aí 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 e aí